Nesta semana no Nação... Quanto tempo está aqui no Brasil? É dois, três anos, quase três anos. Um ano, três meses. Nós queremos trabalhar para ajudar o nosso familiar. A vida dos imigrantes negros em Porto Alegre. Além de ajudar o familiar lá, ajudar o econômico brasileiro de crescer. O número de novos moradores africanos em Porto Alegre cresce a cada ano. Entre os perfis mais comuns estão imigrantes que vêm em busca de trabalho e estudantes que chegam por aqui por conta de programas na Universidade Federal. Então, veja, é muito pequeno, sabe? É tudo muito próximo e tal. Aí tu chega aqui, é o mundo! Nação, nesta sexta, 11 da noite.